Um domingo diferente na Unicamp, com um novo conceito de corrida, saúde, ciência e sustentabilidade. Assim, foi a quinta volta da Unicamp, que acontece desde 2010 e já é uma tradição do campus. Com muita música e animação, o aquecimento coletivo deu início ao evento. A volta da Unicamp é um evento que, como a gente já pode ver, no quinto ano é um evento espetacular, que envolve corrida e outras atividades paralelas. A volta da Unicamp é um novo conceito em corrida, saúde, ciência e sustentabilidade. É extremamente importante porque envolve a vida comunitária e toda a região. Proporciona um dia especial para todos, não só de atividade física, como de relacionamento também. E hoje, na quinta corrida, na quinta volta, né? Isso está se transformando numa tradição que o nosso plano, no atual momento, é, sobretudo, oficializar cada vez mais isso. E deixar claro que esse passa a ser, durante toda a vida institucional da universidade, um projeto que permita com que a cada ano nós possamos contemplar a nossa comunidade de estudantes, professores funcionários e toda a comunidade do entorno e os corredores que praticam esse tipo de atividade. Que a Unicamp é um ambiente também de atividades esportivas, sempre muito, cada vez muito mais qualificado e caracterizado pela importância que a Unicamp tem. É uma corrida que já é parte do calendário da Unicamp como um todo. Ela nasceu fruto de esforços de dois alunos nossos que criaram essa corrida lá atrás, bem pequena, bem modesta e hoje a gente já tem até, inclusive, que ter teto de inscritos. Então, é extremamente importante pelos eixos que ela tem. Tem um eixo científico, tem um eixo acadêmico, tem eixo de sustentabilidade. Corrida ou caminhada. A quinta volta da Unicamp tem atletas profissionais, de finais de semana, famílias ou apenas quem gosta de esporte. Com 1.500 inscritos, a corrida cresce a cada ano. Esse tipo de evento, ele é extremamente importante e se você prestar atenção, tem muita gente que já está condicionado à corrida, mas tem muita gente que vem exatamente pelo ambiente festivo que se cria em torno disso e que não tem o hábito de praticar regularmente exercício físico. Então, a importância desse evento está em motivar quem já participa regularmente de exercício, como é o meu caso e a maioria das pessoas que aqui estão, mas também agregar mais pessoas. Tenho participado de corridas aí já tem há dois anos e vim participar na prova de 10K aqui da Unicamp, primeira vez na Unicamp. Eu já sou veterano nessa questão, né? Eu treino umas três vezes por semana e fiz os 10.000, gostei do percurso, achei que fiz um tempo legal também, estou contente. Fiquei entre os 10.000. Pela quarta vez seguida, Anísio Rodrigues venceu a prova de cinco quilômetros. Essa aqui é a quinta edição que eu participo. A primeira eu tive um acidente, tive que colocar dois pinos no joelho. O ano passado eu corri 15,40. Esse ano aqui minha preparação não foi tão boa igual o ano passado, mas já estou entrando em ritmo de treinamento de novo. Já Moisés Gomes, um dos vencedores da corrida de 10 quilômetros, concilia a profissão com o esporte. A emoção não tem preço, é muito boa. E eu treino na pista em Hortolândia, de terça e quinta aqui em Unicamp. O esporte faz parte da vida da gente. A volta da Unicamp já está na agenda da universidade. Fique atento à programação e participe! Fique atento à programação e participe! Fique atento à programação e participe! Fique atento à programação e participe!